Olá amigos, aqui é o Adilson Zirad, eu estou aqui de frente a SRO 100% digital, espada radiológica, radiologia odontológica, né? É isso aí, na mutinga aqui número 1699, 1699, na mutinga aqui. Bairro bom, bairro bonito, Pirituba, 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 muita gente fala que Pirituba não se enquadra nem dentro de alguns bairros de evolução, mas se enquadra sim, viu? Está aqui, olha o panorama aí do local. É isso aí, hoje é uma sexta-feira, dia 7 de novembro de 2020, 15 horas e 30 minutos, e é isso aí. Beleza? Um abraço a todos aí, até a próxima.